O secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Rubens Curi, visitou Palmital nesta quarta-feira, 31 de agosto. Acompanhado do prefeito Luiz Gustavo, ele fez vistorias de obras públicas concluídas e em andamento na cidade, como o recapeamento asfáltico da rodovia vicinal Fuad Haddad, pelo prolongamento da rua 7 de setembro, e a creche Clea Dahlio Razaboni, no Parque dos Antúrios, autorizadas pelo governo Rodrigo Garcia. Em reunião na sede do Instituto Policidadania, Rubens Curi se encontrou com os secretários da prefeitura, lideranças empresariais e pessoas da comunidade, quando falou da afinidade de Rodrigo Garcia com a cidade. Em discursos do prefeito Luiz Gustavo, da vice-prefeita Annelisa e do secretário Rubens Curi, Foram citadas as obras e os serviços executados em parceria entre a prefeitura de Palmital e o governo do estado, que indicam a excelente sintonia com a administração do governador Rodrigo Garcia. Médico cardiologista de formação, Rubens Curi já foi secretário de estado em outras pastas, prefeito de Perdeneiras em dois mandatos e esteve em Palmital representando o governador Rodrigo Garcia candidato à reeleição. Médico cardiologista de formação, Rubens Curi. 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 Tchau, tchau.